Opa! E aí, Gols! Aqui quem fala é o Sky e eu estou aqui junto com o Clebão! Mentira, o Clebinho! E aí, piô! Tudo bom? Aqui o Clebinho! E aí, piô! Cantor, olha o Clebinho! E bom, galera! Vocês devem estar se perguntando que lugar é esse Sky? Que viagem é essa? Tá maluco da cabeça, piô? Mano, esse lugar aqui é nada! Nada mais, nada menos, que a área VIP que nós estamos fazendo Que vai ser o lugar onde vai ficar todas as missões da área VIP E hoje eu vou estar mostrando pra vocês o poder do Brawler, o lendário Saiyajin Hoje eu já vou estar mostrando pra vocês, vamos fazer uma gameplay aqui da horinha E já já eu mostro pra vocês Ah! Eu conto com a força de vocês, eu preciso da força de vocês hoje Você que estiver assistindo esse vídeo, mano, deixa o seu like Clica no sininho e se inscreva no canal, porque nós precisamos chegar logo a 500k Porque vai ter uma coisa muito da hora no canal Então divulga pro seu amigo, mano, não conta nada Um amigo seu, mano, um amiguinho seu da escola, um primo seu, qualquer coisa Ajuda o Skyzinho Game 3 e o Clebinho que nós vai ficar muito felizes, não é mesmo, Clebinho? É mesmo, você vai dizer isso, você é bala, 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 bala O Clebinho fica feliz Viu? O Clebinho vai ficar muito feliz e eu também É, normalmente eu não faço muito isso, mas dessa vez eu quero muito apoio de vocês Então eu vou ficar muito grato se vocês me apoiam nisso Lembrando que tem vídeo todos os dias às 11 e às 18 horas, que são às 6 da tarde, beleza? Então chega de enrolação e bora pro vídeo Porque hoje tem muita coisa pra vocês, essa aqui vai ser a área VIP Então, ela está sendo pronta ainda, bem bonitinha E vem cá e puff, deixa eu pegar ele aqui Peguei o Clebinho, o Clebinho vai pra cá O Clebinho vai pra cá e deixa eu sair desse lugar Porque esse lugar aqui não é mais de tanta importância Porque agora eu quero fazer algumas coisas que eu ainda não fiz Que são as missões Eu lembro que eu resetei minha última vez É, eu resetei, porque eu estou, como pode dizer pra vocês, treinando bastante E eu preciso aumentar muito, deixa eu aumentar algumas coisas aqui Falaram que é bom aumentar isso aqui, vou aumentar isso aqui também Vou aumentar meu Kaioken Vou aumentar meu Kaioken Ih, não dá pra aumentar o Kaioken no máximo não Mas vou aumentar isso aqui no máximo Vou aumentar meu voo pra ficar bolado Isso aqui não dá pra aumentar? Nossa, eu preciso de muito, muito ponto É, não vou conseguir aumentar agora isso, não é mesmo? Então, eu vou fazer o que? Vamos fazer um treinar aqui Porque eu não fiz muita saga Então deixa eu fazer um pouco da saga Pra nós ficar bolado, né? Deixa eu... Nossa, mano, são muitos, cara Pra que colocar tantos em 50? Jesus, eu tinha esquecido Nossa, eu lembro quando eu era fraquinho, mano Pra eu fazer isso aqui, rapaz do céu Eu... O galo chorava O pé do frango azedava Era muito difícil Era muito difícil Mano, vocês não fazem ideia Rapaz do céu, eu nem fazia assim Porque é triste Triste, era triste demais, mano Era muito triste Mas enfim, agora que é, mano Eu mato em um hit, ó Acabou, acabou Acabou, completei a missão Acabou, acabou Agora matar o... Próximo Nossa, cara, eu tô muito forte, mano E pensar que tem gente que é, tipo 300 vezes mais forte que eu Só 300 vezes mais forte que eu Só isso, ó Só de leves, assim Só, né Bem balanceado Eu não sei qual que o meu Kaioken tá liberado aqui Não sei se tá no... 2 Nossa, nem tava liberado tanto o Kaioken, não 3 Vai, libera mais 10 Vai, libera mais, vídeo Eu quero mais Eu quero muita força Eu quero ser um poderoso 50 Vai pro 100 Uhul Tá no 100 Moleque Moleque Meu Deus Tô me sentindo um deus Tô me sentindo um deus Agora eu faço as missões aqui Bala Quero nem saber Quero só Vidita Pum Acabou Acabou Vidita Acabou Vidita Vidita Acabou Que eu sou brabo Eu que mando Pra Panamek Agora não é Mas para aqui de poder, né Gente Agora não é para aqui um pouquinho Porque agora eu preciso ir lá pra Panamek Não, eu vou pra Panamek Eu vou voando Porque Eu não sei porquê Mas eu nunca consigo passar na missão da Panamek Eu vou falar a verdade pra você Então eu sempre tô resetando Então Creio eu Que se eu for assim Ele vai Fazer a missão Vamos descobrir Se fazer isso, mano Manda pro seu amigo que tá bugado aí na missão Que daí provavelmente É assim que vai Ora, veio Panamek mesmo Foi pro mundo lá Foi pra outro Oh, copertou Ah, rapaz, descobri Matar o Vidita, não? Cadê? Tchau Tchau, Vidita Tchau, Vidita Ah, eu não tô transformado Mas morreu do mesmo jeito Morreu do mesmo jeito Eu tô no Só no side in 3 Sem nada Mas enfim Matei Matei Ah, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Se eu tenho que voltar Ou o que eu tenho que fazer Eu não sei Ah, matar esses dois bobão Então eu vou fazer o que? Eu vou liberar mais poder, né? Óbvio É óbvio Eu vou liberar mais poder Porque eu quero muito mais poder Eu quero muito mais poder Não é pouco É tipo muito Acho que no 10 tá bom É, no 10 tá bom No 10 Você é mais humilde Você é mais humilde E vou deixar no 10 Vai no tapa E vai no outro tapa Você também Nossa Nossa Você é louco, Vidita? É louco? Quer resistir os meus poderes? Que? Que? O louco? Ah, morreu Ah, achei que ia ser muito difícil Não é mesmo, gente? Ih, eu sou do mal agora Nossa Toma De novo, galera De novo Achei que ia ser difícil Mas não é difícil Eu já tô aqui, ó Vamos lá, matar tudo aqui, ó Dududududu Dudududu Dududududu Dudududududu Matei tudo Matei tudo Nossa, não tô ganhando muito ponto não Tô ficando triste Tem que aumentar isso aí, ó Ô, 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 ô Tem que aumentar isso aí, hein? Falar pro Crebin aumentar Falar pro Crebin Quebrinha é bom Quebrinha sabe das coisas Quebrinha, gente Quebrinha é bom demais Deixa eu ver quem mais eu tenho que matar aqui Tchau Ah, não, tá tirando, né Deixa eu ver mais quem que eu posso Eu nunca comprestei isso aqui, gente Nossa, nunca fui tão longe da minha vida De novo, Vidita, mano De novo De novo Ah, Vidita Ah, não, agora Agora, agora Agora fiquei furioso Agora eu vou liberar mais poder 20 Vou liberar 50 Vou ficar no 50 50 Vou ficar humilde 50 Deixa eu ver aqui Frieza, Frieza Vamos matar o Frieza Tchau, Frieza Dois taps Três taps Três taps Pra matar o Frieza Três tapinhos Pra matar o Frieza Deixa eu ver aqui Quem é a próxima missão Que 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 Pra onde eu tenho que ir? Ué Oxi 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 Tá, buguei Tá, 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 tá Já fiz bastante missão Então vamos fazer o seguinte, galera Vamos fazer o seguinte Eu vou estar invocando O O O O nosso querido É Lendário Sardin Aqui mesmo Porque eu já deixei ele pronto, né Pra fazer ele Eu só quero achar um lugar E invocar ele E vocês vão ver Como ele é brabo Eu não sei se eu vou conseguir matar ele Vou falar a verdade pra você Porque Talvez eu mate Porque eu não tô tão fraco mais Aqui ó Broly Vip Broly Vip Tá aqui Tá aqui ele Eu vou liberar meu poder máximo Sério Eu vou ir com o máximo O máximo máximo Pra vocês terem noção Vou com o C Ó como eu tô, galera Dá uma frisada aí Ó minha defesa Meu dano Todas as minhas coisinhas Não tá aquilo Né Não tá aquilo assim Nossa Que digamos assim Meu Deus Ele é muito forte mesmo Não é Não, mas também não tá de se jogar fora Então lá Dê um tapa Nossa senhora Ó o meu vídeo descendo O meu vídeo descendo Acho que eu vou ganhar dele Porque eu tenho sim Hum, rapaz Não sei se eu vou ganhar dele não Não sei se eu vou ganhar dele não Porque eu tenho sim, Ju Se eu não tivesse sim, Ju Meu Deus Acho que nem assim eu vou ganhar dele Acho que nem assim eu vou ganhar dele Acho que nem assim Nossa senhora Nossa Nossa, é difícil, hein Ah, deixa eu mirar, hein Por que meu Z não tá funcionando? Zê, pega, Zê Ih, meu Z não quer pegar, não Aê, aí, aí Cosmo aí Nossa, cara Não, eu vou ofendir com uma pessoa Que não tem sem Ju Uma pessoa que tem carninha Será que a pessoa que tem carninha Ela consegue? Hum, acho que ela não consegue, hein Nossa, gente Olha isso aqui Nossa, que briga Nossa senhora Pancadaria Não, esse aqui eu curti Esse aqui eu curti Mano, eu tô no Super Saiyajin 3 Com o Kaioken 100 vezes aumentado E tá difícil, mano Tá uma pancadaria danada aqui, mano Eu dou quanto dano? Não sei Dou muito dano Dou muito dano Tá, eu sei que eu não sou o mais forte servidor E nem o mais fraco Mas eu estou dando dano Deixa eu vir aqui Toma, toma Nossa, mano Tá vindo dano Ah, dinossauro Sai pra lá, sai pra lá Sai pra lá, sai pra lá Sai pra lá, sai pra lá Toma, deixa eu ir Toma, deixa eu ir Toma, deixa eu ir Toma, deixa eu ir um tapinho do dinossauro Pra ele ficar esperto Nossa, mano Você viu os raião que ele joga, mano? Olha isso Nossa, ele é louco Ele é louco Ele é louco Totalmente louco Ele é louco Nossa, eu tô quase morrendo Nossa, eu tô quase morrendo Eu acho que se eu não tivesse no Kaioken Eu nem ia dar dano nele Eu acho que ele ia me matar Vamos fazer esse teste? Porque, mano Eu não mato Eu não mato Isso aqui vai ser muito difícil Tá, vamos ver aqui Vamos ver aqui Eu vou tirar o Kaioken Tirei o Kaioken Não tô com o Kaioken Só tô com o Sayajin E vamos ver Vamos ver Vamos ver o dano que ele vai me dar Dei um tapa nele Ué, já deu muito mais dano Muito mais dano mesmo Já aumentou o dano dele Isso que eu sou Nossa senhora Já aumentou muito o dano dele Meu amigo do céu Meu amigo do céu Isso que eu tô no Super Saiyajin 3 Só que meus atributos Dá uma saca só Não é o atributo tão fraco Também não é tão Tão forte, né? Mas é um atributo Que não é de se jogar fora, mano Que é o cara tem que trampar mesmo Aqui no servidor Jogar bastante Pra conseguir ficar desse jeito Então Na missão VIP O Broly vai dar trabalho Mas acho que o Broly vai dar aí Um milhão de TP Eu tô ouvindo Ou mais Eu tenho que ver certinho Quanto esse TP ele vai dar Porque não vai ser missões fáceis, né? Vai ser aquele VIP top mesmo Que vai poder entrar Lógico que vai ter missões mais fáceis, né? Pros VIP que são Tipo igual eu assim Fraquinho Que são igual eu assim Que não dá aquele dano, sabe? Então É Vai ter que as missões mais fáceis Mas Enfim Deixa eu dar no pé daqui Deixa eu dar no pé Deixa eu dar no pé daqui Eu deixo eu dar no pé daqui Porque ficou muito boa Deixa eu ver o que o Crebinho tem a dizer Crebinho O que você tem a dizer, Crebinho, sobre isso? Eu achei bem roubado Mas com certeza Eu mato ele Em um tapa só Porque ele tem que me respeitar Porque eu sou o Deus Crebinho Tá bom, Crebinho Tá bom, você mata ele em um tapa só Tá bom, Crebinho Tá bom, tá bom E deixar o like Se for possível, né? E clicar no sininho também E se inscrever no canal Pra nós ficar Muitos gols aí E muita coisa Não é mesmo, pessoal? Rebentar ele É, pessoal É o jeito que o Crebinho falou Então muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E deixe suas decisões Aí no comentário Se o Broly tá muito forte Se nem que você é forte também Porque ele é o lendário Saedin Deixa no comentário aí Muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu cansei E, enfim Até o próximo vídeo Eu vou deixar Falou E fui Fui